É por isso que tá ficando folgado, viu mãe? O negócio aqui... O meu já tá aqui, ó... Como é? Essa sala não combinou não... É, seu bem... O que? Escuta, o que foi? Essa sala não combinou com você não... Tira aqui o negócio... Essa aí, aquela... Esse vestido aqui, minha filha, ó... Hang Lose, outra aí... Não combinou nada... Hang o que, menina? Hang Lose... O que é Hang Lose? Não, não... Todo dia, lasteque... Lacinho... Babadinho... Eu não quero... Chiquelinho, sua língua não cabe na boca não... Deixa essa faca aí do copo, um pedacinho... Fazer uma... Eu cheguei, garota... Cheguei observando, você ri pro quarto da mulher... Claro, eu posso... Ainda falar que a Sarah, o corpo cuidou com a mulher... Eu sou mulher, você é homem... Você não pode... Você prova de... Eu sou ser que é ser mãe... Eu sou mulher... Esse é o tipo... E até o redondo... Eu tô me ligando... Tá o que, Matheus? Mas eu tô me ligando da roupa... E quanto é esse doce? Ah, ele tá de quinze... Ah, ele tá de quinze... Na época que eu comprava, era doze... É, mas eu também vendia antes de doze... Mas vocês sabem que tudo subiu, né? Ah, agora tá de quinze, hein? Porque amanhã eu vou descascar lá... E botar lá pro Adal... Os povos lá do Tiragos lá do Laranja... O que quiser... O Tiragos da festa vai ser o quê, Matheus? Laranja... Quem quiser lá... Cadê a laranja? Não, eu mandei comprar... E aí... E aí...